No dia seguinte à primeira eleição livre da Tunísia, a população aguarda ansiosamente a divulgação dos resultados. Os jornais do país deram destaque ao triunfo da democracia e também ao comparecimento dos eleitores, que superou as expectativas. Os resultados, que inicialmente sairiam nesta segunda-feira, vão ser anunciados na terça-feira. Apesar da espera, os tunisianos garantem que vai valer a pena. Somos pacientes, esperamos 50 anos. Podemos aguardar mais 24 horas. Faz sentido. A votação ocorreu em boas condições, com transparência, e isso é o mais importante. Durante o pleito, os fiscais das zonas eleitorais de todo o país se esforçaram para mostrar que o processo, o primeiro conduzido por uma comissão independente, foi livre e justo. Membros da missão eleitoral tunisiana agora estão ocupados contando os votos e coletando os resultados de cada distrito. Aqui são colocados os resultados de cada zona eleitoral para serem compilados e finalmente termos o resultado final do distrito. A nova Assembleia Constituinte vai reescrever a Constituição e nomear um presidente para formar o governo. Os tunisianos acompanham de perto a divulgação dos primeiros números para saber quem vai fazer parte do primeiro corpo político eleito democraticamente. Obrigado.